Fala galera que acompanha o meu canal aqui na roça pessoal diante de tantas variedades de fruta que a gente planta aqui na minha propriedade tem uma que é bastante interessante ela chama bastante atenção e aí eu vou estar apresentando para vocês já que vocês não sei se vocês conhecem aparentemente é uma fruta comum mas tem uma característica bastante interessante veja só tá aqui como vocês podem estar observando ela tá apesar dela estar demonstrando que está madura mas ela está verde viu pessoal olha aí ó como vocês podem estar essa banana na região aqui é conhecida como banana engana ladrão porque ela tem uma aparência de que já está madura no ponto de ser consumida mas na verdade ela ela se encontra verde ainda olha só um registro aqui interessante para vocês conhecerem não sei se vocês conhecem se vocês conhecerem esse tipo de banana aí comenta aí embaixo aí e comenta aí como é que vocês conhecem ela na região de vocês aí aqui é conhecida como engana ladrão ela é tão perfeita a a característica dela de estar madura é tão perfeita e às vezes até a gente mesmo que tem o costume de cultivar ela aqui se engana e acaba cortando ela aqui ó a gente cortou pensando que ela já está madura porque tem umas aqui que já está quase no ponto mas ainda está de vez ainda a gente vai deixar aqui para ver se ela madurece pois é pessoal esse foi um registro aqui da banana engana ladrão se você gostou desse vídeo curta deixa o like e compartilha para a galera desde já eu agradeço por ter assistido aqui até aqui um abraço até o próximo vídeo falou tchau um abraço tchau